O Núcleo dos Arquitetos da Associação Empresarial de Pato Branco realizou a entrega de recursos à Missão SOS Vida em Pato Branco. Os recursos foram obtidos a partir das promoções realizadas pelo Núcleo com a parceria do Cresce Paraná, Delegacia Regional de Pato Branco. Claudinei Giglioli, coordenador do Núcleo, informou que os recursos, na ordem de R$ 7 mil, foram divididos entre a Missão SOS Vida e o Grupo Gama. Nós tivemos o nosso evento ali que a gente fez, que era o Macarronado com Galeto, e também tivemos o baile logo após, e tivemos um lucro de R$ 6 mil e 500, que hoje a gente vai fazer a distribuição, uma parte aqui para o SOS Vida e também na quarta-feira para o Gama. Dividido meio a meio aí. Exatamente, a gente pegou as duas casas e vamos dividir meio a meio para cada um deles. O vice-presidente do Cresce Paraná para o Interior, Zeferino Mazzorana, e o Delegado Regional, Gilmar Arcari, participaram da entrega dos recursos. O Cresce Paraná tem a parte social e a gente aqui achou por bem idealizar, junto com os demais parceiros, um evento que se tornou na Macaronada, sábado passado, em benefício aqui do SOS Vida e do Gama. Mais uma vez estamos entregando um recurso para o SOS Vida, de uma promoção que foi feita através dos corretores de imóveis de Pato Branco. E assim nós vamos levando, ajudando uma hora uma entidade, outra hora outra entidade, para que elas possam se fortalecer, porque nós sabemos as dificuldades que eles têm para manter essas estruturas. E nada mais do que a gente fazer a nossa parte como entidade. O encontro teve também a participação do médico urologista, Dr. Luiz Barbosa, que falou sobre a prevenção da saúde do homem, já que estamos em pleno Novembro Azul. O Novembro Azul serve como um grande chamariz, assim, para todo homem lembrar de cuidar da saúde, de visitar o seu médico regularmente, de fazer o check-up da próstata, que é tão importante. Enfim, de cuidar de todos os aspectos da saúde masculina.